Olá guris e guris, tudo bom com vocês? Então, hoje é dia 13 de junho de 2018 Que horas são agora? Não precisa ver a hora, mas eu quero 1h18 da tarde e eu estou aqui porque eu vou começar os preparativos para a minha viagem Hoje é quarta-feira, dia 13 e eu viajo dia 17 no domingo Então, eu vou começar as coisas hoje, na verdade eu vou separar algumas coisas Para arrumar na mala, sim, mas não vou arrumar hoje, porque o vídeo da mala Provavelmente quando vocês forem vendo esse vídeo já vai estar aqui no canal Então, vai lá e assiste, aqui ou aqui, não sei E é isso, então eu vou mostrar para vocês o que eu fiz, que eu fiz vários nada no caso Eu separei já minha malinha, que é essa aqui, ó Essa aqui nós compramos em Miami ou em Orlando, eu não lembro, acho que foi em Orlando E ele é bem grandona, ó, vocês viram a diferença da minha mão para ela E ela é bem gigantona E uma dica, antes de vocês verem lá o vídeo da mala, se vocês já viram, vocês vão saber disso Peraí que eu vou abrir e vou mostrar para vocês, peraí Ela está bem sujinha, mas eu vou lavar ela ainda Tipo, lavar não, né? Mas limpar ela um pouquinho Porque ela estava bem guardada, porque ela está assim, cheia de pó Mas uma dica, gente, para quem vai viajar assim para turismo e essas coisas E quer comprar bastante coisa e tal Eu estou levando essa mala e para não ter excesso de bagagem Dentro dela, ai Jesus Eu estou levando outra mala Que também está muito suja, acho que tem que limpar E aí nessa mala eu vou levar minhas coisas Que eu quero levar mesmo E aí quando eu trouxer eu posso voltar com duas até 23kg Então eu volto com essa e com essa Entenderam? Então para não precisar ficar carregando muita coisa e levar duas malas Sendo que eu vou usar só uma na ida Ela faz isso e finge que é uma só Bom, o meu colégio, que eu uso já com o colégio Então o meu colégio tem o manual do viajante Que eu pintei, claro que coisas coloridas reinam Então eu vou pegar várias coisinhas para ajeitar aqui Então tem, pediram para a gente levar adaptador de tomada Porque lá eles só dão um e eu vou ficar no quarto com mais três pessoas Então é tipo assim, tem que levar coisas para ficar preparada Porque é tudo diferente Vou mostrar para vocês, vou dar um tiquezinho aqui Eu até vou tentar deixar uma fotinha, alguma coisa aqui Para quem for viajar, para fazer um intercâmbio e tal Para dar umas dicas também, para saber o que levar e tal Vou mostrar para vocês Ó, eles falam sobre as tomadas, ó Tem bastante coisinha assim que eles falam Sobre dinheiro Vou fazer um vídeo para vocês falando sobre isso também E ó, daí eles dão sugestões para ver o que a gente pode levar Essas coisas Então é bom que a gente só fica bem preparadinho E dá para... não falta nada A gente usa essa lista aqui Quem quiser levar mais coisas, leva mais coisas Fechou? Estou aqui agora no meu roupeiro Que está um pouco bagunçado Mas agora eu vou dar uma selecionada no que eu quero levar E a Glória, como ela está aqui em casa hoje Glória a Deus Pegou Ela vai passar algumas roupas para mim E os que tiverem que lavar, ela vai lavar hoje também E depois na sexta-feira, bem provável que na sexta eu fecho tudo e deixo pronto Porque no sábado eu não estarei em casa Bom, por enquanto é isso Esses são os updates da minha viagem Por enquanto Eu... amanhã eu vou trocar o dinheiro, o câmbio, né Fazer o câmbio, mudar para libra e euro O real E eu vou levar vocês comigo, claro E eu vou também... o que eu vou fazer amanhã? Eu queria comprar o adaptador para as tomadas Que eu ainda não tenho E eu acho que é isso Bom, gente Voltei aqui mais apresentável Eu estava gravando o vídeo Depois eu fui estudar E aí eu já dei uma separada nas roupas que eu quero Porque hoje a Glória vai dar uma passada nas que estão limpas E é isso que eu fiz até agora Vou mostrar para vocês Mas, ó Tem calça jeans, tem legging Tem abriguinho, blusinha, short Então eu só dei uma geralzinha assim Que eu quero levar Ainda tem mais coisa Mas isso aqui é o meio que... Se levar só isso, está bom Sabe? Outra coisa que eu estava vendo é mala de mão As minhas colegas vão levar mochila e tal Mas eu não gosto de mochila para mala de mão Mas eu estou achando que eu vou ter que levar mochila como mala de mão mesmo Porque, cara, não tem uma mala que eu queria levar assim Pequenininha e tal Então eu acho que vai ter que ser mochila mesmo E nesse sério, essas coisas eu vou arrumar um dia antes Porque é muito mais rápido, eu acho Na verdade tem que ir uma coisa com remédio, essas coisas Mas vai dar tudo certo, vai dar tudo certo Olá, meninas e meninos Eu esqueci de gravar completamente para vocês Eu fui no shopping hoje fazer o câmbio, né? Mudar o real para ir para euro Eu também comprei dois cartões de débito Então eu vou mostrar para vocês Só que eu esqueci real Foi uma coisa super rápida porque minha mãe já tinha pago Então a gente só passou lá, pegou e pronto Então eu vou mostrar para vocês E é nóis Oi gente, agora são 9h40 do dia 16 Eu viajo amanhã de manhã E eu ainda não arrumei minha mala de mão E nem a minha necessaire Nem passei as coisas do meu celular para o computador Porque eu quero deixar espaço Então eu vou mostrar para vocês o que eu estou fazendo Está uma zona aqui Mas eu estou separando O que eu vou levar Tem absorvente, tem shampoo, condicionador, protetor solar, sabonete Que eu vou colocar tudo nessa necessaire Ou numa sacola Eu acho que eu vou botar na sacola Então é isso Parte 1 Estou numa zona Aqui no meu quarto E cara É isso Eu sento com o mesmo dia no Instagram Eu esqueço de tentar arrumar Agora eu estou arrumando remédios Essas coisas tudo de necessaire Depois que eu arrumar as necessaire Eu vou dar uma palhinha para vocês Porque eu não gravei vídeo de necessaire E nem a mala de mão Agora eu mostro para vocês Bom gente, desculpa a voz Mas vamos lá Botei umas toalhas Que eu tinha esquecido de colocar Uma bolsinha Aí eu tenho que levar caderno Estojo com mascota Então eu vou levar também E de mala É isso Aqui tem uns negócios que eu mostrei para vocês De shampoo e tal Coloquei aqui no canto E de mala é isso E a flor Bom, minha mala de mão vai ser minha mochila mesmo Daí aqui dentro eu guardei essa necessaire grandona Ela é do meu colégio E dentro dela Dentro dela temos o que? Sorvente, escova de dente, fidental, creme de dental Temos uma Outra necessaire com maquiagens Que tem coisas muito básicas Tem delineador, batom, rímel Corvex, blush, contorno Uma sombrinha Glitterzinho E é isso E uma escova de cabelo Os pincéis que eu vou levar Estão ali Eu queria lavar eles Mas acho que não vai dar Então eu vou ter que levar eles assim mesmo Vou limpar eles num lenço umedecido E... Isso é minha mala de mão Dentro também vai ter os cartões Que eu já mostrei para vocês tudo E é isso Ó gente, aqui vem os pincéis E eles vão nessa case De pincéis Tô levando isso aqui E é isso Outra coisa da mala de mão São os líquidos de até 100 gramas Então eu tô levando com uma maquiagem Desodorante Num saquinho assim E por último Mas não menos importante Temos o passaporte Que vai aqui Temos os meus cartões Temos Minha identidade Meu passaporte Temos dinheiro Tem Livre e ouro aqui dentro E uma pochetinha linda Meu bilhete eletrônico E alguns Pais importantes Quero dizer Que eu sou muito estilosa Com minha pochete Então gente Esse foi o vídeo Eu tô falando baixo Porque já tá todo mundo dormindo Mas é isso Enquanto vocês estão vendo esse vídeo Eu tô no avião Sim Então já aproveita e me segue lá no Insta Que lá eu vou postar tudo em tempo real Pra vocês Vai ter vlog sim Na viagem Estou muito animada Agradeço vocês por estarem comigo também E é isso Agora Partiu Tchau Tchau